Raven Bound, gameplay é de um RPG irado, tá? Irado, e eu já entendi do que que é, então a gente vai ver e eu vou explicar qual que é a fita do game. Que isso, velho? Calma aí. Mano. Ó, vocês já viram o corvo que pode ver, né? Vocês já entenderam. Ele é sobre mitologia sueca. Eles chamam de mitologia suética, que eu entendo que seja mitologia nórdica. Mano, bonitão, hein? Me lembro pro Dragon's Dogma. Ó. Uma vida de cada vez. Olha, que da hora, mano. Olha, a jogabilidade do jogo parece muito boa, velho. Raven Bound. Cara, ele foi anunciado faz duas semanas, falar da Gamescom eu não vi muita coisa na Gamescom, né? Então, consequentemente, normal a gente não ver algumas coisinhas. Já tá em wishlist, eu vou deixar mais uma vez o trailer enquanto eu explico mais ou menos as coisas, tá? Mas de onde eu tirei todas as informações? Do site do Raven Bound, tá? Ele tem toda a explicaçãozinha aqui. Então, a vida que cresce em muitas linhas do tempo, né? Muitas vidas, né? A vida que cresce... O verdadeiro poder cresce em muitas vidas, né? Um mundo aberto muito bonito, né? Então, ele é um jogo de mundo aberto. Porém, ele é um roguelike, tá? Um roguelite, né? Porque no Reset do Zero ele sempre tem algum progresso. Pelo que eu entendi, o progresso tem a ver com o universo, tá? Tipo, então você evolui, por exemplo, vilas, cidade, características do seu personagem. Mas ele é um roguelite, você morre e você tem um outro personagem pra explorar um pouco mais. E além do que, ele tem um sistema de montar builds com cartas, né? A gente já viu alguns jogos desses com... Você já deve ter jogado algum jogo desse? Tipo, ele tem aquelas habilidades que é tipo um sistema de cartas. Você montar builds diferentes todas as vezes, né? A gente tava jogando recentemente o... O Cult of the Lember era bem assim também, né? Já me inscrevi pra beta, caso eu tenha algum acesso. Enfim, então é isso. Algumas coisas bem interessantes que eu tava vendo ali nos comentários. É, realmente, eu vi lá a mitologia da Suécia, né? Quando eu falei pra vocês, eu imaginei que era a mitologia nórdica. E é isso mesmo, tá? Inclusive, tem algumas... Não é bem isso, mas é tipo isso, pelo que eu entendi assim, né? A mitologia nórdica, mas com algumas diferenças bem culturais. Não sei exatamente. Então, não manjo desse ponto. Mas, aparentemente, tem a ver com trolls, tem a ver com... Ao mesmo tempo que tem o corvo, né? Que tudo vê, a gente pode jogar como corvo pra explorar. Então, a gente tem isso de mecânica... De universo de ambientação, o que eu particularmente já acho bem legal. E a gente tem também uma ambientação, uma pegada meio medieval, diferentona, né? Driades. Ele cita também draugars, né? Que são aqueles zumbis nórdicos. Não sei se descrever assim também. É mais um... Divisão. Mas, eu notei, parece que ele é meio dificinho também. Então, vai ter uma funçãozinha meio Souls-like. Enfim, mano. Parece bem legal, pelo que eu tô vendo assim, né? Tipo, esses combates estão bem rápidos, né? A gente vê algumas habilidades diferentes também. Pô, irado, né, mano? Eu gostei. Ele é bem cartunescão assim, não é o jogo mais bonito que a gente viu ultimamente. Mas eu acho que a gente tá entendendo, né? Que algumas experiências, às vezes, a experiência da gameplay pode, de fato, ser muito superior à questão visual, às vezes, né? Pô, achei muito foda, mano. Achei muito foda mesmo. Cara, achei muito foda. E aí, você? O que achou? Manda aí nos comentários, deixa o seu like se você gostou. Se inscreve no canal pra mais conteúdo. Porque, mano, se eu conseguir acessar essa beta, prometo pra vocês que eu trago uma gameplayzinha aqui de Raven Bound. Fechou? É isso. Tamo junto. Me comenta aí o que vocês acharam. Um beijo, até a próxima e tchau. Tchau.